Fala aí jogadores, sejam bem-vindos ao canal e hoje dessa vez eu vou estar trazendo para vocês um vídeo, ou se tiver mais tá, sobre bugs, no caso tem um bugzinho aqui no mundo aéreo, na cidade de necrópolis, nessa daqui na onde que eu estou. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar, aqui ó, opa, pera, necrópolis, certo? O bug consiste em que? Ele consiste em parede sem física, certo? Que seria esta daqui ó, tá vendo? Ó, essa daqui é uma parede sem física, tá vendo? Toda vez que eu passo aqui ó, ela não tem física, então meu personagem pode ir lá totalmente pra lá ó, dá pra eu conseguir ficar nesses muros assim ó, tá vendo? Que nem eu fiquei ali ó. Vou tentar fazer de novo, pra vocês verem aqui, eu consigo subir naqueles murinhos aqui ó, tipo esse daqui ó, eu consigo ficar aqui ó, opa, quase. Vou tentar um mais fácil, vou tentar um mais fácil que eu conseguir também ó, tipo esse daqui ó, esse daqui dá pra ficar ó, ó lá ó, viu? Eu consigo andar aqui, certo? Ó, parece que não tem nada, consigo pular, ó lá, tem um volume ali ó, certo? Então, basicamente, opa, olha pra mim isso aí que é um pouco complicado, tem que ficar andando aqui, ih, eu acho que eu buguei, pera aí, vamos ver se eu consigo sair. Ó, não consigo. Nossa, fiquei num lugar tão... opa, saí. Beleza? Então, basicamente, isso foi o vídeo. Eu tava zerando aqui ó, as estátuas, chama estátuas, na parte de... De conquista. Aí, eu tava zerando, eu falei, vou subir aqui pra ver se eu consigo pegar mais range, né? Do... do meu arco, pra ver se eu consigo matar lá em cima também. Aí, eu entrei ali, falei, ué, como que eu entrei aqui? Aí, eu vi que aqui não tinha física. Aí, tipo ó, um... Vou voltar lá, deixa eu... Aí, dá pra ficar aqui ó. Beleza? Então, isso foi basicamente o vídeo, tá? Pra vocês verem esse bug. Provavelmente, daqui a um tempo, eles devem estar... Corrigindo esse bugzinho, mas... Até agora, no momento que eu gravei esse vídeo, ele tá aqui ainda, certo? Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei. E... Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais. E aí Tchau, 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 tchau Tchau.